Música 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 Ô Nayara! Me chagou moço Chagou! Pai 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 que eu pedi pra Deus... Ó! Mãe! Eu tô te amando da burra. Anda, Nayara! Traz logo essa comida! A comida tá aqui, viu? Bem sozinha pra você. E essa vai pra todos os homens do Brasil! Cabeça de gado, Cabeça de gado! Se você não tem a sua, Ainda vai ser contemplado! Meu namorado tava pobre, Coitado tava quebrado! Dei pra ele um presentinho! Lembrou só de aniversário! A sorte dele mudou! É um fazendeiro engenheirado! Dei de presente pra ele Uma cabeça de gado! Ele nunca mais parou De ser presenteado! Tem mais quatro, cinco mil! Cabeça de gado! Cabeça de gado! Cabeça de gado! Se você não tem a sua, Ainda vai ser contemplado! Cabeça de gado! Cabeça de gado! Se você não tem a sua, Ainda vai ser contemplado! Indico pra mulherada! Esse presente de peso! Porque um homem sem um chifre Fica frágil e indefeso! Você sempre mereceu! E agora foi contemplado! O aceite é com carinho Essa cabeça de gado! E a boiada foi crescendo! Sete, oito, nove mil! Logo é o maior cabeça De gado do Brasil! Cabeça de gado! Cabeça de gado! Se você não tem a sua, Ainda vai ser contemplado! Cabeça de gado! Cabeça de gado! Se você não tem a sua, Ainda vai ser contemplado! Cabeça de gado! Cabeça de gado! Se você não tem a sua, Ainda vai ser contemplado! Cabeça de gado! Cabeça de gado! Se você não tem a sua, ainda vai ser contemplado É, diz que se pegou com sorte, moro você é contemplado